3D Magic! Pronto para transformar gel colorido em incríveis esculturas? Basta preencher os moldes com gel, colocar dentro do 3D Maker e ligar a luz UV para finalizar sua criação! De gel a plástico flexível num instante! Você ainda faz suas próprias criações como lindas pulseiras! Uau! 3D Magic é da DTC, a marca da diversão!